A gente vai lá para o sertão nordestino, onde tem chovido, mas não é o bastante para diminuir os efeitos da prolongada estiagem. Pois é, a seca já dura seis anos e pode se agravar até abril, porque este ano a previsão de chuvas está abaixo da média. O que se vê em cabaceiras interior da Paraíba e chão rachado e carcaça de animal? Animais procuram pasto. Depois de dois anos de racionamento, a população reclama que a água do açude de Boqueirão de Campina Grande está suja, cheira mal e imprópria para o consumo. É sal puro. A esperança para essas bandas é a transposição do Rio São Francisco. Se não houver essa recarga natural ou algum tipo de recarga artificial, que é o caso do São Francisco, a cidade deverá entrar em colapso no meio do ano. O governo federal afirmou que ainda este ano as águas do São Francisco devem chegar às casas. Agora está sendo, volto a dizer, agilizada para que em brevíssimo tempo inaugurar o Eixo Norte, praticamente completando a transposição do Rio São Francisco. A água do Velho Chico será bombeada sobre colinas e por 400 quilômetros de canais para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Matar a sede do povo, dos animais e assegurar o regular funcionamento das cidades. Enfrentando cinco anos de seca, o agricultor Edivaldo Brito não acredita mais nas promessas dos governantes. Não vi firmeza nesse negócio não. Só tem mais propaganda político, né? Aqui nós falta dois anos para chegar na política. Sobrevivendo com um programa social do governo federal, ele diz agora que espera em Deus dias melhores. Iniciado em 2005 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto da transposição do Rio São Francisco foi adiado por causa de disputas políticas, corrupção e superação de custos de bilhões de dólares. Obrigado.